Música Tenha fé que a vida vai mudar Deus jamais te esqueceu Essa luta ainda vai passar A peleja é de Deus Você já foi escolhido E por Deus está ungido E quem é ungido vence Continue caminhando A peleja enfrentando Essa guerra a Deus pertence Revestido de poder Meu irmão está você És um guerreiro valente E sem olhar para trás Vai em frente e agora Você pode tudo Deus já lhe entregou A espada e o escudo O guerreiro de Deus luta E não desanima Revestido de verde O som de força O varão valoroso Sobretudo é capaz de ser vitorioso Se inimigo vem Você passa por cima A espada e o escudo Você já foi escolhido E por Deus está ungido E quem é ungido vence Revestido de poder O meu irmão está você És um guerreiro valente E sem olhar para trás Vai em frente e agora você pode tudo Deus já lhe entregou a espada e o escudo Um guerreiro de Deus luta e não desanima Revestido de pé, de unção, de força O varão valoroso Sobretudo é capaz de ser vitorioso Se inimigo vem, você passa por cima Deus é aquele que escolhe Ungir e capacita a sua vitória Já está escrita no diário lá do céu Guarda na palma da mão Quem confia em seu nome e as setas do mal Ele queima e consome Porque ele é fiel Sem olhar para trás Vai em frente e agora você pode tudo Deus já lhe entregou a espada e o escudo Um guerreiro de Deus luta e não desanima Revestido de pé, de unção, de força O varão valoroso Sobretudo é capaz de ser vitorioso Se inimigo vem, você passa por cima Sem olhar para trás Vai em frente e agora você pode tudo Deus já lhe entregou a espada e o escudo Um guerreiro de Deus luta e não desanima Ele é estilo de fé, de unção, de força O varão valoroso Sobretudo é capaz de ser vitorioso Se inimigo vem, você passa por cima Eu queria apenas me deixar de ser vitorioso Oh, ó, 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 ó As tierras vivas exatamente Se inimigo vem, você passa por cima Legenda Adriana Zanotto